A advogada Daniela Barbalho, mulher de Hélder Barbalho, governador do Pará, agora será conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O cargo é vitalício e ela terá direito a um salário de mais de 35 mil reais. Uma das atribuições de Daniela será julgar todas as contas do governo comandado pelo marido. E para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas a Cristina Grêmio. Cris, muito boa noite. Nós já comentamos esse assunto aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas é bom, importante recordar que 30% dos 232 conselheiros dos tribunais de contas do país são parentes de políticos. E agora a Daniela Barbalho vai fiscalizar as contas do marido, é isso? É isso. Boa tarde, Paula, Ana Paula, Silvio, Augusto. Boa tarde à nossa audiência. Infelizmente, a gente tem que ficar assistindo essa farra petista, essa farra de aliados, de petistas, como se fosse tudo normal. O pessoal aí está dizendo que o governo ainda não mostrou a que veio, que falta programa. O programa é esse. O programa é apadrinhar, o programa é aumentar os privilégios. É por isso que a gasolina está aumentando. Não é para programa social, não é para pobre, não é para os 33 ou para os 120 milhões de famintos da Marina Silva. É para as mulheres dos petistas, para que elas ganhem 35 mil reais por mês, vitalício o cargo. Até os 75 anos de idade, essas esposas de ministros de Lula ou de aliados de Lula vão ficar mamando nas tetas dos estados. É o tal do nepotismo cruzado, né? Você me dá apoio na política, na campanha política, faz com que eu ganhe muitos votos aí no seu estado, e eu retribuo com o apoio dos meus deputados petistas aí no estado para que eles votem escolhendo a sua esposa como conselheira de tribunal de contas. Veja, não estou analisando aqui caso a caso para saber se elas têm competência, mas das quatro anteriores, porque recentemente houve mais quatro indicações de esposas de ministros de Lula para cargos de tribunal de contas nos estados. A mais recente, eu vi aqui no Oeste Sem Filtro, no dia que eu estava na audiência, foi a esposa do Rui Costa, né? Que era governador da Bahia aí nos últimos oito anos, agora está como ministro da Casa Civil. Ela é uma enfermeira, parece que tem uma especialização em gestão, trabalhou na gestão de hospital, qualquer coisa assim, mas qual é o currículo para se tornar uma conselheira de tribunal de contas? Lá no caso é tribunal de contas dos municípios da Bahia. Foi indicada pelos deputados, foi sabatinada pelos deputados e foi escolhida pelos deputados. Aliás, eu vi uma entrevista dela reclamando, é aquela que chorou, né, Paula? Chorou quando foi se expor ali, foi falar quem ela era para os deputados na sabatina e disse que depois que o nome dela foi indicado, ela foi muito perseguida, foi no Dia da Mulher, inclusive, que ela foi muito perseguida porque... Aliás, eu acho que eu estava aqui no Oeste Sem Filtro, acho que foi numa quarta-feira isso, a gente comentou, porque só porque ela é esposa de ministro de Lula, só porque ela é esposa de governador, ela não poderia ser indicada para o cargo. Não, não é isso, mas queriam valorizar mulher, parece que houve discursos lá de petistas na Assembleia Legislativa da Bahia para valorizar uma mulher, pela primeira vez uma mulher conselheira no Tribunal de Contas? Será que não tinha nenhuma mulher baiana com especialização em contabilidade, em administração pública, no próprio serviço público estadual para ser indicada para esse cargo? É óbvio que o eleitor vai cobrar, é óbvio que o eleitor vai fazer essas comparações e essas perguntas. Agora vem a esposa do Barbalho, tem também a do Wellington Dias no Piauí, tem a do... Agora já me perdi aqui quais são os outros estados, mas tem mais dois estados aqui com ministros de Lula que conseguiram colocar esposas. Vou levantar aqui, depois eu trago. É a do Rui Costa, do Wellington Dias, agora o Helder Barbalho, que não é ministro, mas é aliado de Lula, e assim vai, assim vai a política dos privilégios, e a gente fica se questionando por que a gasolina aumenta. Ana, muito boa noite. Então, além da Daniela Barbalho, como bem lembrou a Cris, a enfermeira Aline Peixoto, mulher do chefe da Casa Civil Rui Costa, também foi nomeada para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, e só para lembrar, o salário dela vai ser cerca de 42 mil reais, e a gente resgatou aquele vídeo, bem lembrado, que foi no dia da mulher mesmo, que ela inclusive chorou, ficou emocionada, enfim, disse que estava sendo perseguida por ser mulher e por ser mulher esposa de Rui Costa. Vamos resgatar esse vídeo aqui. que quando o meu nome foi colocado para apreciação da Assembleia Legislativa, como postulante ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas, que passei a ser algo sistemático de um ataque, de uma série de ataques. críticas são normais na democracia, e eu as aceito tranquilamente, ainda que discorde delas. O problema maior é que muitas dessas críticas foram de cunho pessoal, verdadeiras agressões a uma mulher. tentando me desqualificar apenas por ser casada com o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Diga lá, Ana. Ficou emocionada? Fiquei emocionada. Fiquei emocionada com tanta lágrima de crocodilo, né? A Carreta Furacão e seus acéclas, eles estão com tudo. Olha só o que ela disse. Sou alvo sistemático de uma série de ataques, aceito tranquilamente as críticas, só que não, né? E estão tentando me desqualificar. Mas qual é a qualificação técnica dela? A mulher é uma enfermeira e caiu no Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia. Qual é a qualificação de uma enfermeira para um tribunal de contas que checa, inclusive, as contas do marido de seus amigos políticos, de seus apadrinhados políticos? É inacreditável, né? Sou perseguida por ser casada com o ministro Rui Costa. É inacreditável isso que nós estamos vendo. O que nós estamos... O que está cada dia mais claro para o brasileiro é que não há plano de governo de cima para baixo, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Todos aqueles que têm um pé neste governo, como aliados do governo, eles não têm plano de governo. Eles têm choradeira, eles têm lágrimas de crocodilo. Daqui a pouco a gente vai falar também do próprio Sérgio Cabral. Não basta, não bastou, né? Não bastaram os 37 ministérios para pendurar todo mundo. É tanta gente mamando nas tetas do governo, no nosso dinheiro público, em qualquer esfera, como eu mencionei, gente envolvida com o petismo, que é preciso colocar essa turma em tribunal de contas, em secretarias. A lei que nós comentávamos essa semana aqui sobre as estatais, que foi aí flexibilizada numa manobra espetacular para colocar o mercadante no BNDES, o mercadante no BNDES foi apenas a cereja do bolo, porque olhando do mercadante para baixo, teve muita gente nessa campanha que não poderia assumir secretarias, conselhos e essa lei foi flexibilizada exatamente para o cabide de empregos aumentar de uma maneira estratosférica no Brasil. E é isso. Essa gente não tem plano de governo para o Brasil, para município, para Estado algum. Essa gente tem plano de poder. Nem que para isso eles tenham a cara de pau de não aceitar o que de fato é o que estão fazendo. nepotismo, colocando mulheres, colocando filhos, o próprio filho do Lula também, neto do Lula, foi para cá, foi para lá. Ou seja, a imprensa, onde ela está para perguntar o que está acontecendo? Ah, não, mas vamos falar das joias do presidente Bolsonaro. É inacreditável como a imprensa está vendida e de joelhos para um projeto de poder no Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Parece que cinco estados já contam, então, com esposas de ministro em tribunais de contas. É isso mesmo? Bahia, Alagoas, Pará, Piauí e Amapá. Paula, todos eles ligados ao presidente Lula. Boa tarde para você. Boa tarde, mestre Augusto Nunes. Hoje temos a companhia da querida Cris e a craque Ana Paula Henkel. Boa noite a você que nos assiste. Veja só, Paula. Bom, cinco nomes aqui já elencados, mas eu queria destacar, eu acho que o tema foi muito bem abordado tanto pela Cris quanto pela Ana, porque tenho aqui o currículo da Aline Peixoto enviado à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa na época, tá? Então, aqui as qualificações e aí fica claro por que essa nomeação para o cabide de emprego no Tribunal de Contas da Bahia e esse é o nome, isso é nepotismo e cabide de emprego, porque ela é contestada e não tem nada a ver com o fato de ser mulher, talvez não tenha nem a ver com o fato de ser mulher do governador, tá? Mas simplesmente pela formação acadêmica. Um desembargador, ministro de Tribunal de Contas, ele deve ser, deve ter expertise e currículo para administração voltado para economia, para finanças e não para enfermagem. Diz aqui, olha, ela enviou esse documento. Enfermeira de formação, especialista em gestão hospitalar e serviços em saúde pela Universidade Federal da Bahia, foi gestora do Hospital Geral de IPAU por cinco anos e também assessora. E aí, a experiência profissional é o currículo dela, isso tem imagem, você encontra isso, esse documento nos portais de notícia. Presidente do Voluntárias Sociais da Bahia, assessor especial da Secretaria de Saúde do Estado, gestora hospitalar, ou seja, ela não tem currículo para ser uma responsável pela análise de contas estaduais, como também não tem as outras citadas aqui, Paula. Então, talvez já tenha passado da hora, mas talvez seja a tempo, ao mesmo tempo, de aprovar de vez a PEC contra o nepotismo já apresentada no Congresso de autoria da bancada do Partido Novo. É preciso dar um basta nesse cabide de emprego que é vitalício, ou seja, até 75 anos, o salário é alto. Eu acho que está na hora, está na hora de acabar com esse problema crônico no Brasil, são as cadeiras nos tribunais de contas. Augusto Nunes, muito boa noite. Quer dizer, então, que a advogada Daniela Barbalho vai fiscalizar as contas do marido, Hélder Barbalho, governador do Pará. Boa noite, nossa chefe Paula. Boa noite, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Bem-vinda outra vez, Cris. É bom ter você por aqui. Boa noite a vocês que nos acompanham. Eu tenho a sensação de que os brasileiros conhecem, não conhecem suficientemente a importância do trabalho dos tribunais de conta. eu conheço bem o funcionamento, como funciona aqui, eu sei bem como funciona o Tribunal de Contas de São Paulo. É muito eficaz o Tribunal Paulista. Quem compõe o time que está lá hoje, esse pessoal não só fiscaliza as contas com muito rigor, como orienta prefeitos que erram bastante por desconhecimento da lei. Então, eles dão cursos, ensinam, mostram como é que se faz com o dinheiro público, dinheiro nosso, etc, etc. Os governadores sabem direitinho como funciona um Tribunal de Contas. Ele examina todas as contas de tudo que seja relacionado com o poder público. Tudo. Como é que pode nomear a mulher de um ex-governador ou de um governador que ainda está no cargo para examinar as contas do marido? Como é que pode essa mulher, qualquer mulher, com esse vínculo, examinar contas dos prefeitos que são íntimos, cabos eleitorais dos maridos? Como é que pode essa moça chorar, nossa enfermeira, chorar porque ela foi criticada por ser casada com o Rui Costa? Não. Ela é criticada e deve ser porque ela foi nomeada por ser mulher do Rui Costa. foi o único critério usado para essa escolha. Como é que ela vai examinar as contas do marido com isenção? Porque os gastos, as despesas feitas aí pelos governantes, elas não são examinadas passo a passo. De vez em quando um ou outro projeto é examinado com antecipação. Normalmente, demora um bom tempo. então o orçamento, o uso do orçamento de 2021 está sendo julgado agora quanto aos municípios. E nos estados acontece com frequência essa demora. Então ela sabe porque é criticada, o que ela não sabe é trabalhar como conselheira do Tribunal de Contas. E tem a mulher do Helder Barbário que continua no governo, não é isso? Ela não se considera impedida de examinar essas contas? Ela vai examinar com isenção? Isso aí é uma piada de mau gosto. O Silvio tem toda razão. Tem de acabar com essa esculhambação que é a nomeação de ministros e conselheiros do Tribunal de Contas. Eu vou jogar de novo para a Ana porque nós sentimos falta do boa noite da Ana. Sempre tão especial e carinhoso. Eu mandei um WhatsApp aqui para a Paula. Falei, Paula, volta para mim porque eu fiquei com tanta raiva desse choro falso dessa enfermeira. Não, foi direto e reto. Que eu fui direto e reto e não dei boa noite porque realmente é inacreditável, né? Um choro falso desses. Aqui eu fiquei com muita raiva e esqueci de dar boa noite para os meus queridos amigos, né? De todo dia aqui. Amigos que compartilham esse absurdo dessa cena todos os dias. Então, boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Agora sim. Tchau. Tchau. Tchau.